Olá, sorria sempre para ser mais feliz. Neste vídeo você vai aprender a fazer um delicioso pão recheado muito fácil e que vai ser um sucesso em sua casa. Veja que delícia! Sorrindo sempre! Fique comigo, vamos fazer a receita! Vou fazer a massa do pão nosso de cada dia. Opa! Na verdade, este não é o pão nosso de cada dia. Este é um senhor pão muito bem recheado. Vou fazer o pão usando fermento biológico seco em pó, que vem no envelopinho. Nesta tigela eu coloco a farinha, coloco o fermento seco instantâneo. Agora dou uma misturada. Misturo bem para envolver a farinha no fermento ou envolver o fermento na farinha. Pronto! Agora abro um buraquinho aqui no meio. Vou colocar o ovo, o azeite, coloco o açúcar, o sal, e a água. Eu coloco a água morna. Agora a gente vai misturando aqui. Agora vou colocar a massa na mesa. Vou tirar as coisas da mesa. Agora vou colocar a massa na mesa. E vou sovar até ficar uma massa lisa e desgrudar da mão e da mesa, né? Claro. Como a massa está um pouco seca, eu vou colocar mais um pouquinho de água, mas eu não coloco a água direto na massa. Para não perder o ponto, eu faço o seguinte. Eu molho a mão. E daí continuou sovando. Então eu estou colocando água, mas veja que é muito pouco. Olha, já deu diferença na massa, está vendo? Uma molhada de mão. Pronto, olha. Já está a massa lisa. Olha, que massa linda. Não está grudando na mão e também não está grudando na mesa, olha. Agora eu vou colocar de novo na mesma tigela, só que eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Muito pouco. Vou cobrir com um pano bem limpo e vou deixar a massa descansando até ela dobrar de volume. Como o tempo está frio aqui em São Paulo, eu faço o seguinte. Eu deixo a massa dentro do forno. Forno desligado, é claro. Primeiro eu ligo o forno em alta temperatura, marco 30 segundos no relógio. Daí eu desligo o forno e coloco a massa lá dentro. E deixo até dobrar de volume. Vou fazer o pão usando o fermento biológico fresco. Então nesta tigela eu coloco o fermento, esfarelando ele. Vou colocar o açúcar. Agora vou misturar aqui até ficar uma pastinha. Pronto, olha, o fermento já está diluído. Vou colocar o azeite. Vou colocar o ovo, o sal. Dá uma misturada aqui para integrar esses ingredientes. Vou colocar a água. A água tem que estar morna. É água morna, não é água quente. Misturo bem aqui. Agora vou adicionar a farinha de trigo, aos poucos. Adiciona e vai misturando. Nossa massa já dobrou de volume. Veja como ela ficou bonita. Agora vou polvilhar um pouco de farinha na mesa. Vou colocar a massa. E agora eu vou abrir a massa. Pega um rolo. Abre no formato retangular. Eu nunca consigo fazer o retangular, mas eu sempre tento. Pronto, a massa está aberta. Agora nós vamos colocar o recheio. Agora vou colocar o recheio. Primeiro eu coloco o molho de tomate. Coloco a muçarela ralada. Coloco todo o presunto. O tomate picadinho. A azeite. Vou colocar um pouco de orégano. Agora eu vou fazer uma experiência. Eu costumo sempre molhar aqui essa parte da massa com água. Mas me falaram que se eu passar, em vez de água, eu usar clara de ovo. Dizem que fica, fecha melhor. Então eu vou fazer isso. Vou passar clara de ovo aqui. Sugero que eu fiz aqui. Eu vou enrolar como se fosse um rocambole. Fecha as pontas. Vou colocar na assadeira untada e enfarinhada. Agora vou pincelar gema. Essa assadeira aqui ficou pequena. Deveria ter colocado em uma assadeira maior. Agora não dá para tirar daqui. Agora vou polvilhar um pouco de orégano. Vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Acredito que vai demorar uns, mais ou menos uns, 40 minutos, por aí. Vamos ao forno. Vamos colocar no forno. Vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa, olha. Caramba. Veja que pão mais lindo ficou. Vamos deixar esfriando um pouco. Para depois a gente poder provar. É um pão gigante. Esse é um pão gigante. Vamos cortá-lo para você ver como é que ficou o recheio. Vamos ver. Olha. Veja que beleza. Veja o recheio, como ficou maravilhoso. Ficou sensacional. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Olha, veja que recheio maravilhoso. Olha só. Ficou um recheio sensacional. Agora é claro. Eu vou cortar aqui e vai desmanchar tudo. Olha aqui. A massa ficou espetacular. Olha só. Que textura. Fabulosa. Vamos provar. Ficou excelente. Se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, que isso nos ajuda bastante. Faça em sua casa, que este pão é sensacional, agrada a todo mundo. Que prepare-se para fazer isto aqui muitas vezes, porque o pessoal vai pedir bis. Antes de me despedir, quero agradecer muito a gentileza da sua atenção assistindo o nosso vídeo. Quero também pedir a Deus que dê a você e a sua família muita saúde, paz, alegria e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despeço-me enviando-lhe um forte e carinhoso abraço. E peço também que não se esqueça de assistir o nosso próximo vídeo. Tchau para você! Quero mandar beijos para Ana Lúcia Dias Soares. Beijos, Ana. Para Cecília Buzo. Beijos, Cecília. Para Rúbia Helena de Vitória, Espírito Santo. Beijos, Rúbia. A pedido de Analdina Azevedo. Abraços para toda a população de Salvador, Bahia. Beijos, Analdina. Para Ana Braselino da Vila Esperança, São Paulo. Beijos, Ana. Para Cristiane Moura de Itajuip, Bahia. Beijos, Cristiane. Beijos, a pedido de Regina Freitas. Beijos para seu neto Enzo. Beijos, Enzo. Beijos, Regina. Para Maria Helena de Oliveira. Beijos, Maria. A pedido de Genilde de Itabaiana, Sergipe. Beijos para Jaqueline. Beijos, Genilde. A pedido de Juliana Vielo de Serrana, São Paulo. Beijos para sua mãe, Sueli. Beijos, Juliana. Para Fátima Marques de Boston, Massachusetts, dos Estados Unidos. Beijos, Fátima. A pedido de Letícia de Goiânia, Goiás. Beijos para Ana. Beijos, Letícia. Para Elizabeth Oliveira. Beijos, Elizabeth. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijos. 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 Beijos.